E aí Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Mais vídeozinho de FIFA, onde nós temos aqui 16 pontos E nós chegaremos a esses pontos Com a 4 vitórias E aí, nós estamos embalados 3 vitórias já Vamos ver se a gente consegue a 4ª agora E aí vai ser muito bom, muita objetividade aí E mano, vai ser foda que nós conseguimos aí ser campeões Vamos ver Eu acho, eu tenho quase certeza Que nós já temos o acesso ali Pelo menos na linha ali, são 16 pontos Nós temos os 16 pontos que precisa E aí com isso, vamos buscar aí mais uma vitória Quem sabe conseguirmos aí o título da 6ª divisão Do campeonato de FIFA aqui, certo? Estamos aí jogando contra o Rafael Martinho Acho que é isso Vamos lá, vamos lá Vamos dar esse ataque aí Vamos dar Não vacila não Vai, vai Ah, mano O que eu falei pra vocês? Simplesmente eu disse que eu perdi dois gols ali Vamos lá Vamos lá que aqui é a saída overpower Ah, não, cara O cara, tipo Toca não, Messi Não, Messi Olha lá E a galinha matadora é feita, menino O cara matou Olha isso, hein? Nossa, drible da vaca ali Monstro Tocou O goleiro deixou morrer no fundo da rede, moleque Olha que golaço Moscada do goleiro Chupa, neném Faz isso comigo, não, velhinho Só não bate aí Só não faz merda aí Nossa, o que o cara fez? Olha o domínio de bola desse cara, velho O cara deu um topo Só dilisou de cabeça, ó Cruzou Tocou na categoria Porra, que golaço, velho Que golaço, velho Na boa 2x1 Que dramático, galera 2x1 dramático aqui Tomamos o gol no finalzinho aqui Praticamente do primeiro tempo E o cara começou a fazer uma firula ali Olha lá Vai dando certo Olha o gol, velho Tomei o terceiro Meu Deus E fica cada vez mais longe O título do Olha isso, velho O cara mandou onde quis a bola Meu Deus do céu Mutante, velho Mutante O cara mandou onde quis 3x1 Vai ficando mais distante aqui O sonho do título Certo? Cada hora mais distante Porque o bagulho aqui vai ficando louco E eu não sei mais nem o que falar, mano Caramba Um jogo dominado por mim, mano 4 bolas 4 bolas Eu tive 4 chances Claras de gol ali Não fiz O cara vem Em 3 ataques praticamente Faz 3 gols Mas é mérito dele Quem não faz toma Isso é fato Vamos lá Continuando aqui Vambora Agora é a hora da saída Overpower Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Ó Ó Ó Ó Ó Puta que pariu O cara tá vindo nos ataques aqui Fulminantes, velho Tá fazendo o que quer Ó lá Cristiano Não, Ramos Rodrigues Essa bola é sua 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 Ó Que goleiro mosca, velho Olha Olha que gol lixo, cara Olha que gol ridículo Bola mascada Olha isso Ó Que goleiro burro, velho Ó É isso aí Comeu esse Comeu esse Comeu Chuta que nem homem Afunda essa porra, caralho Afunda essa porra 4 a 2, mano 4 a 2 Vamos buscar isso aí Vamos diminuir Vai ficando dramático O título não vem da quinta temporada Da sexta temporada pra quinta Tomando aí 4 gols O que era um jogo simplesmente Fácil inicialmente Nós onde nós tivemos muito volume de jogo Acabamos dando uma vacilada ali A zaga acabou dando uma moscada E com isso Tomamos aí 4 gols Mas meu Foi bom A progressão foi boa Eu consegui ainda fazer milagre Precisava ganhar 4 jogos Ganhei 3 deles Segurei aí a nossa Simplesmente a nossa progressão E vamos ver aqui Se a gente vai conseguir Passar Para a próxima temporada Sem título Mas estamos aí Vamos que vamos Que o show não pode parar E nossa Nossa Campeonato Nada mais é Nossa série nada mais é Que rumo A primeira divisão Então nós vamos aqui Vamos ver 16 Vamos ver se a gente vai conseguir passar Porra, boa Subimos para a quinta Divisão Então é isso galera Agora quinta divisão Na parada Vamos que vamos Que o show não pode parar Faltam apenas Mais 5 Temporadas aí Para que a gente possa chegar A primeira Vamos ver se eu vou conseguir Chegar direto Que até agora Todas eu consegui classificar Essa aqui foi a mais sofrida Foi no sufoco danado Então é isso Valeu galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bunas Gostosas e gordas E eu fui Tchau 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 Tchau